Alder Paim, medição de lotes, unificação e desmembramento, georreferenciamento de imóveis rurais, licenciamento florestal e ambiental, Alder Paim, projetos de loteamentos e condomínios. A Esquadrias Metálicas Lazarete está sempre inovando e trazendo para seus clientes o melhor em portas e janelas de ferro e alumínio. Grades, pantográficas, box para banheiro, porta de elevação, estruturas metálicas, comerciais e residenciais, vidros temperados e coberturas em policarbonato. Profissionais altamente qualificados que garantem a qualidade de seus serviços. Faça um orçamento pelo fone. 46 3262 3540, Rua Presidente Getúlio Vargas, número 26, Bairro Lagoão. Ter saúde é estar bem. E para isso, você precisa sentir-se feliz com o que enxerga no espelho. Por isso, a Blanc Odontologia Especializada dispõe de profissionais qualificados para atender você e sua família. Com espaço amplo e agradável, a Blanc oferece a você serviços de clínica em geral, tratamento de canal, implantes dentários, harmonização facial, odontopediatria, prótese dentária, lentes de contato e faceta, aparelhos ortodônticos convencionais e alinhadores invisíveis, além do diagnóstico e tratamento de ATM. Venha para a Blanc Odontologia Especializada. O seu modo de sorrir. Agende-se horário pelo fone 46 3262 1641 ou pelo WhatsApp 46 999 33 3480. A Blanc Odontologia Especializada. O seu modo de sorrir. Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Iniciamos mais uma edição do nosso diário de notícias da TVA, trazendo informações de Palmas e de toda a região sudoeste do estado do Paraná. Você já sabe que pode nos acompanhar pelo site tvafolha.com.br ou fazer o download do aplicativo TVA Folha, disponível para Android e também iOS. Trazer informação, essa é a nossa missão. E vamos para algumas manchetes da data de hoje. O município de Palmas realiza a formação sobre a lei da escuta protegida, escritório de compras inaugurado no centro empresarial do município. Bela mesa, ação, a campanha de outubro rosa. Chuva torrencial provoca alagamentos pontuais em Palmas. Essas e outras informações você confere agora no seu diário de notícias da TVA. O ano de 2022 tem sido marcado e está sendo marcado por intensas chuvas na região sul do Brasil. O estado de Santa Catarina segue em alerta nesta quinta-feira após atingir mais de 2 mil pessoas. Segundo a Defesa Civil, várias ocorrências de desaparecimentos de pessoas, de carros levados pelas correntezas, famílias exiliadas e deslizamentos estão sendo registrados. O município de Palmas também foi atingido pelas chuvas nesta semana. Confira. Devido a forte chuva desta terça-feira, dia 11 de outubro, vários pontos do município de Palmas ficaram alagados. Infelizmente, foi constatado pela Secretaria de Infraestrutura um grande volume de lixo que contribuiu para os alagamentos. Infelizmente, foi constatado pela Secretaria de Infraestrutura um grande volume de lixo que contribuiu para os alagamentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento desta gravação, nenhuma residência foi atingida pelos alagamentos. A orientação em casos onde as casas são atingidas é que a população procure o Corpo de Bombeiros para auxílio. Como acompanhamos, as chuvas estão ocorrendo em toda a região sul, mas infelizmente a falta de cuidado com o descarte correto do lixo acaba prejudicando a própria sociedade em períodos chuvosos. O Serviço de Limpeza Urbana trabalha arduamente para manter a cidade limpa, mas é necessário que todos nós façamos a nossa parte para evitar que a natureza devolva de uma forma negativa para todos nós. E olha só, é hora de falar de conscientização e empatia pelo próximo aqui no Diário de Notícias. O mês de outubro é voltado à campanha de combate ao câncer de mama e a Bela Mesa Boutique Home está com uma ação super bacana para auxiliar e apoiar esta causa. Confere só! Outubro chegou e com ele o mês de conscientização contra o câncer de mama. Pensando nisso, nós da Bela Mesa Boutique Home lançamos em uma parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. A cada compra que você fizer dos itens rosas aqui da loja, seja em louças, roupas de mesa, roupas de cama, você vai estar contribuindo com 5% desse valor que será revertido ao pessoal aí da Rede Feminina. Então, bora deixar a sua casa mais rosa e ajudar essa causa muito nobre. Tchau, tchau! Tchau! Se cada um fizer a sua parte, podemos fazer a diferença na vida do outro também. Passe na Bela Mesa, adquira seu produto rosa e apoie essa causa tão nobre. E a proximidade do final do prazo para atualizar as informações do Cadastro Único, o Cade Único, tem gerado filas e confusões por todo o país. Segundo o Ministério da Cidadania, os beneficiários do Auxílio Brasil, que estão há mais de dois anos sem alteração, têm até esta sexta-feira, 14, para atualizar suas informações e evitar a suspensão e cancelamento do benefício. Até segunda-feira, cerca de 263 mil ainda precisavam fazer a atualização cadastral. O Cade Único é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, como tarifa social, de energia elétrica e benefício da prestação continuada, além de dar direito ao Auxílio Emergencial e ao Auxílio Brasil, entre outros benefícios. A falta de atualização dos dados do Cadastro Único pode levar à suspensão de benefícios e, posterior, cancelamento. Se os registros não forem regularizados, as famílias podem ser excluídas do Cadastro Único a partir de julho de 2023, segundo o G1 Economia. E agora vamos a um rápido comercial e voltamos já já! Na mecânica Kindle você encontra serviços relacionados a torno, solda, fabricação de fogões industriais, chapas, lixeiras e containers. Traga seu projeto e solicite seu orçamento através do fone 46-3262-1786. Localizada na Rua Capitão Paulo de Araújo, no bairro Lagoão, próximo à padaria Bom Sabor. Soluções em instalações elétricas, hidráulicas e sistemas fotovoltaicos, industriais, comerciais ou residenciais, é na Seben. A Seben está há 54 anos no mercado, com profissionais constantemente treinados, tanto na loja quanto nas instalações, tudo dentro das mais modernas normas técnicas e de segurança. Pensando no meio ambiente e em sua economia, a Seben está instalando sistemas de geração solar fotovoltaicas, reduzindo em até 95% sua fatura de energia. Seben, instalador elétrico, levando energia a todo lugar. Na hora de fazer suas compras da semana ou do mês, prefira sempre o melhor, onde você encontra tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, vem para o endereço da qualidade, aliada ao menor preço. Supermercado Foscarine. Confira também nossas ofertas especiais. Tudo para seu lar, com dedicação no atendimento e muita economia. O Foscarine pode te oferecer. Rua Doutor Antônio Batista Ribas, 84, bairro Aeroporto. Fone 3262-3328. Vambora! Rua Doutor Antônio Batista Ribas, 84, bairro Aeroporto. Ao infinito e além! Para onde? Pode ir para a casa da vovó, lá tem bolo. Taos, o SUVW, para suas viagens mais incríveis Lightyear da Disney e Pixar, exclusivo nos cinemas Volkswagen Retornamos ao nosso comercial com mais matérias para vocês No final de semana passado, ocorreu a inauguração do escritório de compras no município de Palmas A realização que ocorreu no Centro Empresarial Palmense contou com a presença do prefeito Dr. Cosmos e mais entidades Acompanhe Nós viemos inaugurar hoje, junto com o nosso parceiro, o Sebrae A inauguração do nosso escritório hoje aqui, que é uma central de compras públicas Então aquele micro empresário, aquele pequeno empresário que está começando a sua vida Que quer vender seus produtos, sua produção toda para a prefeitura Aqui vai ter um escritório que faz a parceria e vai orientar todos esses micro e pequenos empresários Como será feito o encaminhamento disso tudo Então serve de aporte para eles, porque esse comércio pequenininho Não tem parte administrativa, nós vamos fazer, eles não tem parte contábil, nós vamos ajudar O tipo de documento que precisa E assim girar mais as vendas para a prefeitura e para toda a cidade, enfim Dos palmenses mesmo, então o dinheiro vai ficar, hoje nós temos em torno de 40% Que a prefeitura compra de empresas palmenses, mas nós podemos aumentar esse número bem mais E girar mais as vendas dentro do município e as empresas crescerem mais Então o nosso centro empresarial, ele quando foi criado, ele foi criado pensando no futuro Então agora chegou a vez desse escritório nosso aqui de compras públicas E nós vamos poder orientar, porque o SEBRAE ele nos deu essa condição Nós temos o Instituto Federal, o SESI, o SESC, o SENAI Tudo que nos apoia aqui dentro do centro empresarial, somos o primeiro centro empresarial do Sudoeste Com os parceiros, o Instituto Federal, seus alunos, professores E isso vai fomentar muito o desenvolvimento da nossa cidade Estamos aqui com a Juliana, que é a coordenadora estadual do SEBRAE Que também está participando da inauguração do escritório de compras do município de Palmas Bom, o escritório de compras aqui em Palmas é uma ferramenta realmente de operacionalização E fomento da participação das pequenas empresas em compras públicas aqui locais Principalmente voltada para o município e outros órgãos compradores que nós temos na região A participação deles é extremamente importante, nesse momento a ferramenta também do escritório é importante Porque nós estamos entrando num período de nova lei de licitações Onde demanda muita capacitação e treinamento E a gente precisa treinar e capacitar esses empresários a como participar de um processo de compra pública do município e da região E sempre é falado dessas licitações, né? E a população muitas vezes não sabe o que é a licitação O que seria, Juliana, a licitação? Bom, licitação nada mais é um procedimento que todo órgão público deve fazer Para contratar algum tipo de serviço, produto que ele precise usar A prefeitura e os órgãos compradores precisam fazer a máquina girar A máquina trabalhar, que é comprar produtos, serviços, tudo que é necessário Uma empresa normal, ela vai lá no mercado e compra E a prefeitura e os órgãos públicos têm que iniciar um processo administrativo Que a gente chama, que tem regras desse processo administrativo Onde eles divulgam essas oportunidades E os interessados no mercado, que são os fornecedores Vêm e participam desta oportunidade Esse certame, que a gente chama, normalmente ele é pelo menor preço Dá o melhor lance, serão dados os lances naquele produto E ganha quem fornecer o menor preço possível E qual o papel do SEBRAE dentro do escritório de compras? O papel do SEBRAE é capacitar, treinar e orientar as pequenas empresas A participar deste processo Fortemente agora com a questão do pregão eletrônico Que é uma nova modalidade que está surgindo aí E vai ser obrigatório a partir de 1º de abril do ano que vem Não é mentira, é uma verdade Então, a gente vem treinar esses empresários a como usar a ferramenta E para participar de um processo de licitação tem que saber a regra do jogo É uma oportunidade, sim, uma grande oportunidade Porém, tem que estar preparado Se você não souber formar um preço Ou se você não souber mexer na ferramenta Você pode se complicar E principalmente se entregar produtos fora da data prevista Em contrato do que você acordou lá Você também pode ser penalizado Então, a gente vem para ensinar esse processo Junto com os parceiros que estão em conjuntos com o escritório E informando como é que ele pode realmente ser um potencial vencedor daquele produto E nada melhor do que o município comprar localmente Da região Porque a forma que o dinheiro fica aqui gira Gerando mais impostos E, consequentemente, o município reinvestindo De forma a melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo Mais um projeto concretizado Visando o desenvolvimento do nosso querido município E o Corpo de Bombeiros confirmou na manhã desta quarta-feira, 13 Ter encontrado o corpo de uma das crianças que estavam desaparecidas em Pato Branco Após o carro em que elas estavam ser levadas pela enxurrada A menina tinha 7 anos e foi localizada próxima ao local onde o carro foi levado O irmão dela, um bebê de menos de um ano, segue desaparecido Os pais conseguiram sair do veículo durante o temporal E os grandes volumes de chuva registrados no início da semana Fizeram com que o reservatório da central geradora de hidrelétrica Chupim 1 Da Coppel atingissem o nível máximo Isso levou a defesa civil a orientar que algumas famílias da região De Itapejara do Oeste e Coronel Vivida deixassem as suas casas Uma ação parecida foi realizada em Francisco Beltrão Onde moradores de 25 casas tiveram que evacuar o local que estava sujeito a deslizamentos de terra Informações dadas pela Gazeta do Povo E olha só, no dia 12 de outubro foi comemorado o dia nacional da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Acompanhe a comemoração realizada na Paróquia do Lagoão, em Palmas No dia 12 de outubro é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Centenas de fiéis estiveram presentes na Paróquia Nossa Senhora Aparecida Localizada no bairro Lagoão, em Palmas Participando da missa matinal Logo após a cerimônia religiosa As pessoas se dirigiram até as churrasqueiras para retirar o seu churrasco Diversos fiéis Diversos fiéis em uma união agradecendo as suas bênçãos e comemorando, é claro, o dia de Nossa Senhora E no dia 12 de outubro também é dia das crianças Os pequeninos que alegram e nos divertem com sua pureza e sinceridade O farol promoveu um evento super bacana voltado aos baixinhos Com brincadeiras, pinturas, piscina de bolinha e muito mais Confira! E hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças O farol está promovendo um momento muito bacana voltado para os pequeninos Vamos conferir? 10 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida Nossa padoeira do Brasil E um dia especial do dia das crianças O farol dedica para toda essa criançada Trazendo muitos brinquedos Diversão Comida, porções Para todos aqui da cidade de Palmas Então todo ano O farol dedica esse dia especial Para a criançada e as crianças Aqui da nossa cidade E Anderson, os pais que vêm trazer os filhos, tem um espaço para eles também? Ótimo espaço E na parte de cima, a parte gastronômica do farol, né? Hoje a gente dividiu em três horários para o pessoal aqui da cidade Das 13 horas às 16 horas O primeiro horário Segundo horário das 16 às 19 horas E o terceiro horário das 19 horas às 22 horas Lembrando que no horário das 19 horas a gente vai servir um delicioso rodízio De porções aqui no farol Crianças pagantes Que as crianças pagam Não paga o rodízio E os pais pagam o rodízio Especial Total especial para as crianças aqui no farol Mas você quer deixar um agradecimento? Quer fazer um agradecimento a todos os colaboradores Que hoje estão aqui presentes, né? No feriado, né? Todo mundo deveria estar em casa Estão trabalhando aqui Estão cuidando dos pequenos, né? E agradecer a essa população maravilhosa de Palmas aí Que está colhendo o farol E o farol é isso daí É família É diversão É tudo de bom Super divertido, né? Eu mesma fiquei com vontade de brincar E como o livro do Pequeno Príncipe diz Todas as pessoas grandes foram um dia crianças Mas poucas se lembram disso Manter a nossa criança interior viva Nos faz ter vontade e coragem Para se aventurar a viver todos os dias O secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente Maurício Cunha Informou que em 2021 Foram registrados mais de 100 mil denúncias De violação de direitos humanos Contra crianças e adolescentes No Disque 100 Número do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Que recebe denúncias e violações de direitos humanos Segundo a Câmara de Deputados Esta semana ocorreu no centro do Idoso de Palmas A formação sobre a Lei da Escuta Protegida Lei esta que garante os direitos da criança E do adolescente vítima ou testemunha de violência Acompanhe Hoje estamos aqui no centro do Idoso No município de Palmas Para ter uma conversa com a Iramé Que está fazendo uma palestra aqui Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Sobre o que seria o assunto pautado hoje? Então, hoje nós estamos com toda a rede Eu vim até o município Para qualificar os profissionais que aqui atuam Para escuta especializada de crianças e adolescentes Vítimas e testemunhas de violência Então é uma qualificação Para os profissionais que trabalham na rede de proteção E por que vocês resolveram desenvolver esse tipo de palestra? Essa capacitação é uma exigência legal Desde 2017 a gente tem uma lei Que versa sobre o sistema de garantia de direitos De crianças e adolescentes Que exige que se tenham profissionais Devidamente capacitados Para escutar essas demandas Que porventura surjam no município Sabemos que hoje sim Muitas crianças e adolescentes sofrem violências E a gente tem que ter profissionais devidamente capacitados Para acolher e para também reparar danos E ter a devida resolução para os casos Essa capacitação vai ter continuidade? Olha, a própria legislação indica que sim Os profissionais devem passar por uma constante reciclagem Supervisão Porque as legislações mudam Elas avançam Então vai ser construído o fluxo de atenção O protocolo do município E a todo tempo essa rede precisa se qualificar Quais os órgãos responsáveis pela promoção dessa palestra? Olha, a gente tem à frente O Conselho Municipal de Direitos Da criança e do adolescente Mas é uma articulação entre políticas Então o Ministério Público, o Judiciário A rede de proteção de maneira geral As políticas de saúde, educação Assistência social e segurança E o Conselho Tutelar também De maneira integrada e articulada E planejada principalmente Vão pensar nessa forma de atenção À população de crianças e adolescentes É sempre necessário que formações como essas Sejam realizadas Para que estejamos a par E saibamos como lidar Caso vejamos situações próximas a nós Principalmente quando envolve menores E vamos ressaltar mais uma vez Aqui no nosso programa Que amanhã ocorre a primeira CA Night Run Em Palmas A largada será às 20h Em frente à Prefeitura de Palmas Acompanhe No dia 15 de outubro Será promovido uma corrida A primeira corrida noturna Promovida por esta equipe aqui Que o Thiago Estará comentando um pouco mais para nós Então, boa tarde a todos Aqui estamos em nome da CA Assessoria de Corrida Convidando toda a população Todos os praticantes e amantes do esporte Para esse grande evento esportivo Que vai estar acontecendo em Palmas Agora no dia 15 de outubro Que é a primeira CA Night Run É uma corrida A gente chama de Corrida Rústica Uma corrida De modalidade de atletismo De 5 km Que vai ocorrer Num trajeto super legal Aqui em Palmas Como o próprio nome já diz É uma corrida noturna É a Night Run Esse é o diferencial dela É difícil a gente achar na região Provas noturnas Então vai ser um grande evento A gente convida todos os amantes do esporte Da corrida para participar desse evento Vai ter muita coisa legal Brindes Premiação E tudo mais Que meus colegas vão falar daqui a pouco Então a gente convida todo mundo Para estar participando desse evento Que vai ser um marco na história de Palmas Vai ser só a primeira edição Com certeza teremos as próximas Dia 15 de outubro Num sábado Temos inscrições até o dia 10 Por meio do site Ticket Sports É só procurar lá Digitar na busca O nome de Palmas Que é a única corrida que tem Inscrições abertas no site Faz a inscrição por lá Paga a taxa Atualmente nós estamos no segundo lote Temos já bastante inscrições Com a taxa de 70 reais Temos até dia 10 Para fazer as inscrições E lá participar desse grande evento Confraternizar com a gente Vai ter muita coisa legal Vamos ter recriação Aulas de Zumba Distribuição de brindes Então vai ser uma noite muito legal Patrícia, quem pode estar participando? Então, a gente deixa o convite Para todas as pessoas que gostam do esporte Que praticam esporte E deixar aberto também a questão Porque às vezes as pessoas falam Ah, mas eu não sou corredora Eu não vou aguentar correr Então, a gente deixa aqui aberto Esse desafio O propósito não é só ir lá E pensar na premiação Eu não vou porque a premiação é muito alta Então vai ter corredores de elite Eu não vou conseguir nada Então, se a gente quer mostrar Que não é isso Que o esporte vai além disso Então, assim Para que a galera venha Participe Faça sua inscrição A galera dos bairros Amigos, se juntem Vamos lá Faça a inscrição junto Venham correr junto Venham participar Vai ser um evento muito legal Como o Tiago colocou Vai ser Vai ser de uma expressão Assim, incrível Sabe? A gente está preparando tudo Com muito carinho Então, assim Cuidando de todos os detalhes Porque as pessoas Participem da corrida E a população venha também Então, esse é o grande propósito Que a população venha participar Venha prestigiar Venha torcer pelo vizinho Pelo primo Por quem está participando ali E conhecer um pouco Porque aqui em Palma Tem muita galera que corre Corre bem E aí, muita criançada Que está aí na ativa também Não vai ter para as crianças Vai ser só os adultos Mas incentivar Tem muita galerinha aí Que está no atletismo Que está vindo Então, para os pais Virem prestigiar o evento E ver o quanto bacana é E a gente deixa esse convite Venham Não tenham medo De fazer inscrição Por achar que não corre o suficiente Para estar participando O intuito do evento é esse Venha participar Vai ser só a primeira edição A realização de um sonho Do Cleito Que a gente abraçou Está junto com ele E a gente vai fazer acontecer E vai ficar para o marco Da cidade de Palmas Isso a gente garante E a gente convida todos Para que venham realmente Participar conosco nesse dia E Cleito, quem estiver se inscrevendo Na hora da inscrição Também recebe um kit? Isso As inscrições, como o Thiago falou Vão até o dia 10 A pessoa que se inscrever na nossa prova Tem direito a uma camiseta Já temos um squeeze no kit também Número, chip E mais alguns eventuais brindes De patrocinadores E esses patrocinadores Merecem um agradecimento, não é mesmo? Com certeza Esse grande evento Só vai ser possível De ser feito Com a ajuda de Grandes empresas Grandes apoiadores Desse evento Eu posso brevemente Mencionar a cada um Porque a gente faz questão De agradecer Desde já E mais uma vez Agradecer A você Convidar Você Não importa Se você é praticante Do esporte Não é Talvez esse seja O momento De você começar Só depois De você começar Você vai ver O quanto é gratificante O quanto faz bem Para o corpo E para a mente Esse esporte Então Vou falar rapidamente Os nossos apoiadores Que merecem todo esse destaque Então o nosso patrocinador ouro Que merece grande relevância É a ProServeNet Que leva Inclusive o nome dessa corrida É a primeira Searam ProServeNet Também temos que agradecer O Posto Pandolf O Cicobi Valcrede Sul A doutora Emanuela Miquilita Center Colchões A Academia Besser Mundo das Capas Fontana Piscinas A Horizonte FM O Clube de Tiro Campos de Palmas A Clínica Veterinária Animale Frutas Marim Espaço Dai By Dai Shiva Conexões Clínica Arte Dente Delícias de Palmas Marticaias A Planet Sports A JC Impregnadora de Papel A Pizzaria Pizzarela Ideal Veículos Laboratório Grã A Palma Fer Parafusos Vocês da TV A Folha A JL Pré-Moldados e Funelaria Supermercado Vitória A Caçula Ceicia Helix Fonoaudiologia Da doutora Mariane Pagliosa E o Britador Tupi Além de, é claro, a gente mencionar Todo o apoio da Prefeitura de Palmas Por meio do Departamento de Esportes Que vai estar providenciando Tudo o que a gente precisa Para estar desenvolvendo esse evento Os arredores com segurança e qualidade Agradecimento ao Departamento de Esportes E Cleiton, onde esses kits podem ser retirados? E as pessoas que se inscreverem, é somente pelo site? Tá Os kits vão ser retirados no dia da prova No dia da prova, no sábado, dia 15 A partir da 1h30 da tarde Em frente à Prefeitura As inscrições, preferencialmente, são no site Mas quem tiver dificuldade em escrever Pode entrar em contato comigo Ou pelo Instagram Ou pelo meu WhatsApp Que é 469-8800-8666 A prova acontece no dia 15 De outubro, agora Fora esse final de semana, no outro Às 20h da largada Tem premiação, no geral, até o décimo Com dinheiro Tem R$ 1.000,00 para o primeiro colocado R$ 800,00 para o segundo R$ 600,00 para o terceiro R$ 400,00 para o quarto R$ 300,00 para o quinto E do sexto ao décimo, R$ 200,00 O percurso é 5km Sai em frente à Prefeitura Vai até a frente do Terça Clube E volta Retorna As categorias Categorias de 5 em 5 anos Até a partir 15 a 19 20 a 24 Assim por diante Até 70 anos acima Todos os participantes ganham medalha Nós temos 400 vagas Já tem todas as medalhas Tudo certinho Categoria Os três primeiros de cada categoria Recebem troféu E Cleiton, qual o horário E a data que vai ser realizada a corrida? No dia 15 de outubro A partir das 7 horas da noite Nós vamos estar lá Com tudo pronto Para receber os atletas E o horário da largada A prova é 20 horas E Patrícia Além desses prêmios já mencionados Que a corrida vai estar ofertando Há algo mais? Sim Como a gente colocou aqui O agradecimento A todas as empresas Que nos apoiaram Que participaram Que abraçaram Que vestiram a camisa Que acreditam no evento Vários outros apoiadores Também estão contribuindo Montando kits Então assim No dia vai ter bastante sorteios Vai ter vários sorteios De vários prêmios Além dos prêmios da corrida Do prêmio em dinheiro Troféu Aí mais esses prêmios à parte E daí também A gente quer deixar aqui Um convite Também As três primeiras assessorias Com maior número de inscritos Então a gente deixa o convite Para a região toda Que tem os professores Com as suas equipes E tudo mais Também será premiada Então assim Vai ser bem bacana Vai ter essa premiação Então a gente aguarda Que todo mundo se inscreva E participe E o Diário de Notícias Vai ficando por aqui Agradecimento especial A loja Cássia Moda Presentes E ao Salão Mari Hairstyle Agradecemos a sua audiência Não esqueça de nos acompanhar Pelo site tvafolha.com.br Pelo nosso aplicativo tvafolha E também pelas nossas redes sociais Continue acompanhando Nossa programação Tenha um ótimo final de semana Transcrição e Legendas Pedro Negri